O dia em que eu saí de casa e saí de Camargo e Luciano Essa música é cauta Olha o dedo de gado Atenção O dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhou nos meus olhos E começou a falar Que você for eu sigo Com meus pensamentos Reconcele Estiverem Em minhas orações Eu vou pedir a Deus E no meio dos passos Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando E me abençoa E me abençoa E me abençoa Me indiçaram que ela foi estar com o outro Buscam preto pela cidade a rodar Inventida em boa tampa da noite Cheirando álbuns voando sem parar Deus do céu diga se isso é mentira Então essa música pode ser tocada baixo Então no ritmo de favor ela é assim Baixo, baixo, cima, cima, baixo Me indiçaram que ela foi estar com o outro Buscam preto pela cidade a rodar Bem vestida igual uma tampa da noite Cheirando álbuns voando sem parar Lanças é de Camarro, baixo, 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 cima, assim Um dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhando os meus olhos Começou a falar Anjos teclados Canta assim Por onde você for eu sinto Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumina os passos, sim Eu sei que ela nunca comeu Estou livre de sair por lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho vira passarinho e quer voar Entendeu? No ritmo de forró Baixo, baixo, cima Baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima Agora se for no estilo counter Já imaginou essa música no ritmo de para lá? Baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima No dia em que eu saí de casa Minha mãe me dizia Filho vem cá Passou a mão nos meus cabelos Olhando os meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sinto Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumina os passos, sim Eu sei que ela nunca comeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Filho vira passarinho e quer voar Vinha de saado que ela foi vista do olho Com flusco preto pela cidade a rodar Bem vestida igual a dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu diga se isso é mentira Se for verdade me esclareça por favor Então saiu no ritmo certo No ritmo de forró e no ritmo de pagode Baixo, cima, cima, baixo Dois pra baixo, dois pra cima, dois pra baixo, dois pra cima E... Baixo, cima, cima, baixo, baixo Baixo, baixo, baixo Da minha mãe não disse Filho vem cá E é isso aí pessoal Então a gente deve cantar a música A gente deve arrumar o estilo da gente também, tá? Tem gente que não gosta de cantar no estilo do cantor Então ele próprio, que nem o Zezo, cria o próprio estilo O estilo de a rocha Entendeu? O Zezo faz isso E outros cantores também Silvano Salles e outros mais Então tamo junto galera Deixa o like Se vocês quiserem mais música em ritmo de pagode Em ritmo de samba Em ritmo de samba canção quer dizer Em ritmo de forró Se quiser modificar é só pedir que a gente manda Qualquer coisa, tamo junto Tem que mudar alguma coisa E ensinar a vocês, obrigado E aí